Oi Lulô, vovô tá aqui, tudo bem com você? Vovô, tô bem. Tem um desse? Você sabe o que é isso? Não sei, Lulô. Presente? Presente. Que legal. Presente super legal. Vamos ver. Olha, Lulô. José Vicente. Vovô, esse é o nome do meu irmãozinho. É mesmo? É, Lulô. O meu irmãozinho. Que ótimo, Lulô. Foi esse que eu escolhi, vovô. Não é legal? Foi homenageado pra você. É. Foi homenageado pra você porque tem o Vicente. Que emoção, poxa. Eu não sabia se você ia gostar. Amei, Lulô, amei. É um presente de Deus. Muito obrigado por ter escolhido o meu nome. O nome do vovô José também. Eu fiquei muito agradecido. Eu tô até emocionado. Verdade. Muito bom mesmo. Sinal que o meu nome agora vai durar pra frente agora. Vai durar pra frente? Vai durar pra trás. Não, agora vai pra frente. Foi eu que escolhi, não foi eu que escolhi, não foi eu que escolhi, foi eu que escolhi. É, obrigado. Obrigado. Você deu um presente de um presente pro vovô. É. Escolhi meu nome pra ser o nome do irmão do seu, né? Meu netinho. Sua netinho. Meu netinho. Tem, agora você tem dois netinhos. Tem, tem dois. Um, um mais pequeno e um mais alto. Exatamente. A Lulô, a primeira, né? Primeira, né? E agora, o Vicente. O que legal, né? José Vicente II. Apresentado. Obrigado, viu? Nada. É de emocionar mesmo, não é? É, gente. É a primeira vez que eu já fiquei sabendo que a mãe estava gávida e eu já dei um beijo um pouquinho. É, foi muito bem. O vovô, agora você tem que ir mais ainda pra casa. Tem, agora tem que ir mais, mais, mais vezes pra cá. Não pode descuidar de você e do bebezinho que tá chegando, né? Que tá quase chegando que tá muito grande. Tá, tá chegando e tá grandão já, né? Tá, tá desse tamanho. Eu acho que tá mais, eu acho que tá desse tamanho. É. Tá muito grande. Melhor presente que já recebi até hoje. É esse presente que você deu pra mim, tá? Vovô, eu te amo. Eu também te amo. Vovinha minha, nossa princesa, te amo muito, 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 muito também, tá? Também te amo.